Eu tenho tantas perguntas O que eu ouvi agora, meus olhos? Jesus, propaganda brasileira Eles reclamam Sibéria? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E se você é da Rússia e tem planos para visitar o Brasil Prepara-se para os conversos sobre alguma coisa que eu ainda não entendo o que é isso Ká, vô, rô, z, ká Eu não sei nada sobre isso Eu só sei que as pessoas me falaram que eu preciso, preciso ver Que eu preciso ver alguma propaganda sobre Skavurska Skavurska? Dosa, até complicado para pronunciar Só antes de começar a única coisa super importante Inscreva-se no meu canal, ative o sininho Para não perder novos vídeos E apoia o vídeo com likezinho Essa é coisa aqui embaixo, cor cinza Isso, então bora Vamos ver Com a gente, ninguém se mete Que isso? Com a gente, ninguém se mete Para a sua vida dar aquela melhorada É só ligar para a gente Seja também um verde Porque tudo isso está acontecendo aqui E eles, tipo, como vê Se veem como nas algumas escolas da Inglaterra Tem algum homem mais velho com chapéu russo tradicional, o Shanka A propaganda do quê? Eles convidam as pessoas Uma palavra foi em russo Eles gritaram Davai Que significa Vai em russo Internet É a propaganda do internet Do internet E gritamos em russo Eles reclamam Sibiria E o que está acontecendo? Eu preciso explicar Agora mesmo Mas qual conexão Eu vou comprar Alguma coisa Do internet Qual conexão Com Sibiria? Agora começou O circo Jesus Propaganda brasileira Vai demais Londres Vai demais Cazacheco Bom Tem a dança russa Dos casacos Que se chama Cazacheco Já é Tudo junto E misturado Qual conexão Agora a gente Começa A empurrar o fogo Oh meu Deus O que eu vi agora Meus olhos Meus olhos Socorro Respira Olga Respira A gente tem mais uma Eu não sei o que esperar Da onde vem essa música Tipo Na algum estilo Caipiro Ou alguma coisa Assim Tóquio Russo Tem Más Estranho Para mim Tipo 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 Inverno Época do inverno Na Sibéria Qual coisa Ele tem aqui mesmo No chapéu Algum logo Dessa propaganda Agora eles Dividem porco Por que o homem Retirou As calças No final Eu tenho tantas Perguntas Eu não entendo Eles tem algum Foco Na época De inverno Na Sibéria Tanto E Eu não entendo Se a gente Vai mostrar Esse vídeo Para algum Brunso Ele só vai A cabeça Vai só Explodir Eu acho Que eu Comecei a entender Eles No Sibéria Não tem Nada disso Fazem propaganda Que Na Sibéria Não tem Internet Oi Nossa Senhora E Tipo Aqui Coisas Que eles Vendem Vai ter Internet Jesus Acho Que as pessoas Na Sibéria Não poderiam Entender Esse vídeo Por que Por que Sibéria Por que Eles escalaram Basitamente Época do inverno E por que Eles sempre Gritam Essa palavra E o que Significa Essa palavra Escreve Para mim Gente É bem Pesada Propaganda Nossa Tem mais É uma Navela Brasileira Sobre Algum Homem Quem Sonha Sobre Inverno Na Sibéria Ou Alguma Coisa Pequena Na Sibéria Não tem Nada De som Os netes Têm Um fone Mas Vocês viram O momento Quando algum animal Apareceu Do Computador E bateu O homem Na Sibéria Não tem Nada E tipo Na Sibéria Tem até Neve Dentro Da casa Das pessoas Meu Deus Agora Vou chacar Vocês Todos Aliás Isso é Sibéria Isso também Em Sibéria Isso também Porque lá Também Tem Inverno Tem Verão Diferentes Épocas Mas Essas Galera Muito Bom Essa Propaganda Tipo Troque Troque Meu Deus Pobre Pessoas Sibéria Alguém Agora Mesmo Pode Me Explicar Essa Palavra Significa Alguma Coisa No Internet Sobre A Rússia Ou Significa Ou Brasileiros Chamam Alguma Cidade Algum Regional Da Rússia Nessa Palavra O que Isso As Pessoas Têm Neio Na Casa Zoeira Zoeira Nota 10 Se Alguma Empresa Russa Vai Fazer Propaganda Sobre Brasil As Pessoas Vai Tomar Bransiado Jogando Futebol Dentro Da Casa E Vai Ter Sol Até Dentro Da Casa Eu Não Sei Quais Estereótipos Existe Mas Tem Mais Meu Deus Quantos Existe Propaganda Todas Todas Estrelas 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 Espera Boris Tuchenko Eu tenho Mesma Chapeu Que Quero Me Mostrar Bora Continuar Então Boris Mostra O que Você Onde Ska O que Eu sou Minha mesma cara Como esse homem Essa festa Sem parar Eu não acredito Isso é muito Pesado Gente Muita Muito louco Muito louco Essa é uma das mais zoeiras loucas que eu já vi no Brasil Todo mundo está saindo da Sibéria Assine Netcombo e saia você também Expetativas Uma russa explica para você o que significa Skavutska Realidade Essa foi palavra inventada E uma russa te pergunta o que isso significa Eu não acredito E sempre é essa a música Jesus Depois dessa propaganda As pessoas realmente Algumas no Brasil Vai pensar Que Na Rússia Existe As regiões Outras pessoas Moram assim Gente Eu pensei Agora nisso Na Sibéria Não tem nada De azul Se você quer Um melhor Som E qualidade Na imagem Assinar outra TV É uma bobagem Babagem Eu estou chorando Quase Tá E temos mais uma Moderna Um momento para multitelar com a NET Milhões de corações E um só grito Skavutska Por que A maior emoção do mundo Em outra reprodução Skavutska Skavutska Com a cobertura completa na NET Para você multitelar Quando e onde quiser Skavutska Kalinka Né Assine NET HDTV Com o Nau Por 59 reais Por mês Esse chapéu Tá o grande Para ele Né Vocês realmente Pensaram Que eu vou conseguir Explicar alguma coisa Aqui No final Quem precisa Explicação Sou eu O que eu entendi Da que Eles criaram Alguma Tipo Imaginada Rijal Da Sibéria Na Rússia Onde Tipo Sempre Frio E as pessoas Até não tinham Internet Alguma coisa Assim E tipo Eles comparam Que aqui Internet Tem Vem e compra Geniuses Do marketing Né Eu quero mandar Esse vídeo Para meus amigos Gente Eles vai Rir Até o Japão Dar like Explica tudinho Nos comentários O que significa Da onde vem Tem outras Zoeiras Nesse estilo Recomenda Para mim Também Eu quero assistir Vamos encontrar Num Dos Esses Próximos Vídeos Gente Nisso Nisso Até mais Beijo No coração Tchau Tchau